Você nunca mais verá Ganga Burnie com os mesmos olhos. Fala aí, sobrinhada! Tia boa tá na área, hein? No vídeo de hoje eu farei uma das análises mais pedidas aqui no canal nos últimos dias. Ganga Burnie, de Nick Minaj. Se você curte mitologia, você certamente vai gostar desse vídeo, tanto quanto eu. Mas antes da gente começar essa análise, antes de eu começar a dividir essa análise com você, eu vou explicar alguns detalhezinhos. Muitas pessoas não gostam, falam... Ai, rolou muito no início do vídeo e tal. Gente, se eu não explicar, vai vir comentários de crítica. De coisas que eu já posso explicar agora e evitar esses comentários, entendeu? Então vamos lá. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu não falo inglês. Então eu me baseei em legendas, em traduções de outros canais. Que geralmente são sempre traduções muito semelhantes, mas não exatamente iguais. Eu me baseei especificamente no canal do André Alves. Porque foi o único canal que eu encontrei que tem a tradução desde o início mesmo do videoclipe, que é o resumo da história do vídeo. O link para o canal do André Alves, pra que você possa depois, só depois do meu vídeo, ir lá assistir com base na tradução dele, está aqui na descrição do vídeo. Pra que você consiga entender bem o que eu estou dizendo no vídeo sobre essa análise, você precisa dar muita atenção aqui. Então para agora de ler os comentários, por favor. Instruções passadas. Agora você larga o seu lindo dedo no like, sem pena e sem dó. Quem me acompanha no Instagram viu o quanto que eu trabalhei nessa análise. E essa vai ser uma das melhores análises de Gunja Burning que você vai ver, meu amor. Se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. É só clicar no inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Porque se você curte teorias da conspiração, histórias mitológicas, análises profundas a videoclipes, comerciais, você vai gostar desse canal, eu te garanto. Aproveita e também me segue no Instagram, pra que você possa me conhecer melhor e tirar suas dúvidas. Que geralmente se você for novo aqui no canal, você vai ter várias dúvidas sobre mim, que são sempre as mesmas perguntas com pessoas diferentes. Então vocês tem que ir lá no meu Instagram, e o link tá aqui na descrição do vídeo, eu estou te aguardando lá. Vamos começar esclarecendo para as pessoas que não sabem, que segundo teorias da conspiração e segundo a própria Bíblia, todos os deuses mitológicos se referem a seres infernais, que na verdade usam da inocência da humanidade para enganá-los e receber adoração. Quando a adoração é direcionada a uma deusa, se refere a Lilith. Um ser de alta patente no inferno, destinada a lutar contra Deus, o nosso Criador. Quando a adoração é destinada a um Deus mitológico, é referente ao próprio inimigo. O anjo caído que traiu a confiança do nosso Criador e almeja roubar a sua glória, almeja lhe tomar o seu trono. Alguns veem Lilith como uma deusa, outros veem como um ser do inferno. Isso vai da crença de cada um. Se você não conhece a história de Lilith, eu vou deixar aqui nos cards para que você possa passar a conhecer. Ao meu ver, a história contada no início do videoclipe de Ganja Burney é a história mitológica mais elaborada e mais influente do Antigo Egito. E até o final do vídeo você provavelmente vai concordar comigo. Resumidamente, a história conta sobre a vingança de Isis sobre o seu irmão Sete. Para facilitar o entendimento de vocês agora, eu vou explicar a história de Isis e Osíris na mesma sequência que o clipe contar o resumo. Primeira parte da história. Osíris e Isis eram considerados bons rei e rainha do Egito. Muitos generosos com a civilização egípcia. Sete, por inveja do reinado de Osíris, almo a armadilha junto aos seus capangas no intuito de seifá-lo e lhe tomar o trono. Sete era muito próximo de Isis e Osíris, pois eles eram todos irmãos. Eram quatro irmãos que casaram-se entre si. Sete se casou com sua irmã Néftes e Osíris se casou com sua irmã Isis. Segunda parte da história. Como deuses eram considerados unipresentes, Isis viu que Sete não se contentaria em matar apenas Osíris. E então Isis aconselhou seu exército que não reagisse, mas que se rendesse em proteção. Os deuses se transformaram em animais e fugiram da maldade de Sete. Seu exército se rendeu por proteção, por ordem da própria Isis. E Isis também tratou de fugir e arrumar um esconderijo. Tendo que enviar diversos mares enviados por Sete no intuito de capturá-la. Por ora, Sete era vitorioso sobre o reinado de Isis e Osíris. Terceira parte. Os demais deuses e o exército se sentiam muito impotentes diante dessa situação. Eles já tinham se dado por vencido. Para eles era como se eles já tivessem morrido. Mas Isis tinha um plano para se vingar de Sete e só descansou quando concluiu. E através do seu plano, Isis retomou seu trono e seu império foi celebrado por todo o Egito. Que aliás, já não aguentava mais sofrer nas mãos de Sete. Seu plano se resumia em ressuscitar o seu marido Osíris através de magia para conceber um filho que futuramente comandaria seu exército na batalha contra Sete. Resumidamente, Isis recolheu o corpo morto de seu marido Osíris e se transformando em uma águia, lhe deu o sopro da vida, lhe ressuscitando por tempo suficiente para que ela concebesse o seu filho Oros. Aquele que seria a salvação do Egito. Quarta parte da história. Seu exército a questionou porque outrora ela se permitiu ser vencida. E ela respondeu de forma consolável a si mesmo que essa história passaria de gerações e gerações para que todos soubessem que Sete tentou roubar-lhe o seu trono. Mas que ele não reinava e sim ela. Que ela era o Senhor. A parte obscura desse texto é a frase que ela diz que ela é o Senhor. Pois é a mesma frase usada no clipe de Ariana Grande, God is a woman. Clipe que assim como Nick, Ariana também parece estar exaltando a Lilith. Lilith que tem total repúdio ao nosso Criador e junto ao seu marido o próprio inimigo deseja tomar o seu posto de Senhor do Mundo. Deseja tomar a sua glória. Tomar o seu trono. Para quem não assistiu a análise de God is a woman, eu estou deixando aqui nos cards um atalho para que você vá conferir que também está muito bom. O clipe começa mostrando um corpo feminino esculturado na areia do deserto. Logo este corpo de areia ganha vida e começa a sensualizar. Nessa única cena nós temos duas alusões que são bem semelhantes e enfim, como uma é associada a outra e como todas as deusas representam Lilith, dá no mesmo. A primeira alusão seria a própria história de Lilith, que segundo o tamu de judaico conta, teria sido criada do pó, assim como Adão. E a outra é uma deusa que tem dupla personalidade. Deusa que Nick também representa no clipe, conhecida como Sekhmet ou Bastet. Essa deusa, Sekhmet, Bastet, que é tudo a mesma, representa a deusa que guarda a alma de Isis, como se fosse a reencarnação de Isis. Mas, resumidamente, então deu pra vocês já entenderem que como cada deusa é uma associada a outra, é duas deusas em uma deusa só, um vulco-vulco danado, é todas as deusas praticamente representadas em uma só. E todas que automaticamente se referem a Lilith. Bastet era cultuada como a deusa que não nasceu, mas gerou a si mesmo. O sol aparece em foco no clipe e vai aparecer em várias cenas do clipe, provavelmente se referindo a Horus. É considerado a reencarnação de Ra e automaticamente nomeado como deus do sol. E Horus também é o deus do olho que tudo vê, que antes era chamado de olho de Ra, o famoso olho que contém na pirâmide Iluminati. Em boa parte do clipe, Nick só rola pela areia do deserto sensualmente, exibindo seu corpo escultural, e cantando versos que não fazem muito sentido, meio confusos de entender. Essa sensualidade e essa semi-nudez de Nick pode ser propositalmente voltada a despertar o desejo sexual em alguns que a assistem. Pois esse suposto ritual que Nick está fazendo no clipe é mais voltado para a deusa Bastet, que em seus cultos ritualísticos é incluído orgias. É um ponto essencial nos cultos a Bastet que tenha orgia. Ganja Bernie, que é o nome da música, significa maconha queimando. Tá explicado, ela tá cantando tudo um pouco fora de contexto, né? A maconha é muito usada em rituais religiosos, e também é associada a Bastet, para o feito de rituais de bruxaria. Pois a erva ajuda a limpar a mente, a aguçar a libido sexual, que é essencial no culto a Bastet, e estimula o cérebro, fazendo com que a pessoa entre em um transe entre dois mundos. Transe esse que é indispensável em alguns rituais. Logo no início da música, Nick cita a atriz vintage, Audrey Hepburn. Você provavelmente já viu alguma foto vintage dela, mas você não sabia o nome dela. Era uma atriz lindíssima, de muito talento, e que amava animais, em especial, gatos. Tendo até mesmo protagonizado um de seus maiores sucessos, ao lado de um felino, no filme Bonequinha de Luxo. Música 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 Surpreendentemente, a personagem de Aldway nesse filme mítico, que é um dos mais queridinhos da história do cinema, era uma prostituta bissexual que fumava maconha e era desbocada. Qualquer semelhança não me parece mera coincidência. Esse é o tipo de deusa que o povo cultua. Por que eu destaquei o fato de Aldway gostar muito de gatos e ter um dos seus maiores sucessos, um filme mítico, envolvendo um gato? É que essa deusa que Nikki aparentemente está fazendo um ritual a ela é uma deusa que, como eu disse antes, é uma deusa de dupla personalidade. Horas ela é Sekhmet, que é uma deusa representada com um véu sobre o seu corpo, uma cara de leoa, que no caso do clipe seria uma cara de leoa em espiritual, pelo visto, né? e com um disco solar sobre a sua cabeça. Música E Horas é a deusa Bastet, que é uma deusa representada com um corpo de mulher e com cabeça de gata. Bastet era a deusa protetora dos gatos, da música, da dança, da fertilidade, entre outros. Fica no ar que Aldway fez todo esse sucesso fazendo rituais a Bastet e que Nikki esteja indo pelo mesmo caminho. Ah, um detalhe curioso, também acredita-se que Cleópatra era uma reencarnação da deusa Bastet. Gente, essa Bastet está em todas. A letra da canção, no inicial da canção, fala da fúria de Sekhmet, a deusa leoa. E em certo ponto, até cita sua dupla personalidade na frase que diz Eu poderia guerrear ou vir em paz como Gandhi. Entenderam? Guerrear como Sekhmet e a paz igual como Bastet. Ao mesmo tempo, Nikki se refere a Isis no verso que diz Uma rainha é o que eu personifico. Mas como Sekhmet Bastet seria a que guarda a alma de Isis, faz todo sentido. A cena de Isis fumando maconha e segurando um crânio humano em sua mão certamente representa Isis e Osíris. Nesta cena, Nikki canta repetidamente o verso que diz Toda vez que eu fico chapada, eu penso em você. Esta cena é uma alusão à hora que Isis, por meio de magia, ressuscitou Osíris. Observe que Nikki sopra a fumaça de maconha sobre o crânio humano. Isso provavelmente está representando o sopro da vida que Isis deu sobre o corpo de Osíris. Em seguida, um homem levanta da areia do deserto, como se fosse Osíris ressuscitando. Esse verso pode ser uma encenação das palavras de Isis para Osíris. Afinal, lembremos que a maconha é parte importante nos rituais. Outras fases que se encaixam no ritual de Isis para despertar Osíris, para ressuscitar Osíris é a parte que ela fala repetidamente. Eu vejo você, eu vejo você. E a outra parte que ela diz É como Isis declarando seu amor por Osíris. Afinal, a história de Isis e Osíris também é considerada uma linda história de amor egípcia. E nesse caso, também é Nikki declarando seu amor a Osíris. Ou seja, declarando seu amor a um deus mitológico. Que, como eu disse no início, segundo a própria Bíblia, representa, na verdade, o próprio inimigo. E eu poderia dizer que, ah, eu estou só supondo. Mas quanto a essa parte, fica difícil dizer que é só suposição. Pois em certa cena, Isis ergue a sua mão fazendo o sinal de mão chifrada. Que é um sinal bem óbvio, bem claro, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que significa adoração ao inimigo. Por um meado da música, Nikki diz que não se pode comprar a peruca da Nikki e ser a Nikki. Eis o momento de Nikki falar de si. Nikki deixa claro que daria o mundo por sua paixão pela música. Diferente de outras que tentam destroná-la de seu trono musical e não fazem metade dos esforços que ela fazem para chegar onde chegou. Querem ser melhores do que ela, mas não fazem os seus sacrifícios. É praticamente um desabafo, se você prestar bem atenção nesse verso, nessa parte que ela fala sobre isso, você verá que é praticamente um desabafo sobre a prisão Illuminati, de forma discreta. Como quem diz que ela fez tudo para ela chegar onde ela chegou. Ela se sacrificou muito e agora tem que se sacrificar consecutivamente. Os artistas que Nikki cita em comparação a outros que também querem ser bons, que estão na disputa, mas não fazem os sacrifícios, também são todos suspeitos de terem ligações com a organização Illuminati. Entre esses está Notorious Big, que foi assassinado com 24 anos e, porém, a polícia já tenha achado suspeitos depois de muitos anos, tem pessoas que ainda acreditam que, na verdade, ele foi morto por ação dos Illuminati. Essa cena onde o som é abafado e tem uma trilha sonora, meio sinistra, meio aterrorizante, de fato, parece ser a hora do ritual. Pelas minhas pesquisas, traçando um círculo no chão, um círculo de fogo ou um círculo... Depende, cada círculo vai ter algum... algum destino. A questão é que esse círculo, ele abre um portal para o mundo visível e invisível. Para o mundo físico e o mundo dos deuses. É um portal para se conectar a outros mundos. Nesse círculo, os elementos da natureza são convidados a participar desse ritual. Assim como a deusa e o deus. Certos guardiões são invocados a participarem dentro do círculo do ritual. Sacaram, né? A posição dentro do círculo também é um ponto muito importante da gente observar. Porque quando tem cinco pessoas dentro do círculo, formam um pentagrama. E quando tem seis pessoas, formam a estrela de Salomão. Dentro desse círculo, tem seis pessoas. Aí a gente volta lá, aquele vídeo que eu fiz a análise da música da Isa. Que dentro do círculo tinha cinco pessoas. No caso, era um pentagrama. No caso, esses homens que estão no clipe como guerreiros, na verdade, horas, um em cena, como se fosse Osíris. E todos juntos ali dentro do círculo, estão representando os guardiões que ficam em volta da deusa dentro do círculo. A cena da árvore pode ser uma alusão à árvore da vida egípcia. Um dos mais fortes símbolos do Egito. Simboliza o conhecimento divino e a personificação do deus Ra. A árvore era protegida pelo grande gato. E o deus Ra era protegido por Bastet, que horas era Sekemet. Como Nick está representando Bastet e Sekemet, então faz sentido. A árvore da vida, que é a personificação de Ra, está ali. Porque é tudo um ligado ao outro, né? A maçonaria acredita que essa árvore da vida, essa árvore da vida da mitologia, seja a acássia. E por isso, a acássia é um dos mais fortes símbolos da maçonaria. Em algumas cenas, os olhos de Nick, enquanto ela está dentro do círculo, se reviram, como se ela estivesse sendo possuída, ou como se ela estivesse em transe. No final, a Nick diz Bom, como o nome da música é Maconha Queimando, ela pode estar se referindo a maconha. Mas... Será isso ou será que ela está dizendo para a humanidade queimar? Complicado. A cena final do clipe é a mesma cena inicial. Um corpo esculturado na areia do deserto. Então, voltemos ao ponto de quem foi criada do pó e é a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, a verdadeira deusa, para alguns, que está por trás de todas essas outras deusas mitológicas. A própria Lilith. Esta cena pode estar se referindo a Sete, quando foi derrotado por Horus. Sete tinha corpo de humano e uma cabeça parecida com a de um cão, mas, na verdade, de um animal não identificado. E assim, eu, enfim, finalizo a minha análise. Meu Deus do céu! Gente, eu não queria que ficasse tão grande, mas histórias de mitologia é... não tem como. Para explicar é complicado, e ainda assim, eu acho que muitos aí não vão conseguir entender muito bem. Bom, não deixe de deixar seu like no vídeo. Se você não deixar o seu like, o YouTube para de te notificar quando eu posto vídeo novo, entendeu? Então, não deixe de deixar seu like. Se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Dá um tour aí pelos meus vídeos, para você ver se você vai gostar mesmo. Comenta para mim o que você achou da minha análise. E aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando o Apoia-se Tia Boa. O Apoia-se Tia Boa é uma forma de você que gosta do canal, gosta dos meus vídeos, me ajudar a manter o canal ativo e até mesmo futuramente melhorar a qualidade do canal. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.